Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao ateliê Sérgio Estrelado, eu sou a Gisele Com Curteza e hoje eu vim trazer mais um sapato pra vocês de uma coisa também muito, muito especial e legal. Uma leitora também me pediu pra fazer esse bonequinho lá no blog. Eu vou deixar o endereço pra vocês do blog, lá tem todos os modos gratuitos das peças que eu tenho feito e se você quiser deixar alguma sugestão, eu faço aqui pra você também, tá? Se for possível. Então, vou mostrar pra vocês. É o Pequeno Príncipe. Gente, é muito lindo. Eu confesso que eu nem sabia quem era o Pequeno Príncipe. Eu não sei porque eu não sabia, mas eu não sabia. Gente, ele é uma graça, uma gracinha. Também é todo em filtro, onde ele tá ali, ele deu umas bochechinhas rosadinhas. Ele tem casaco, casaco de verdade. Eu costurei o casaco nele. Mas acho que ninguém vai querer ficar tirando, né? Sei. Mas dá pra tirar o casaquinho também. Ele tem bota, tem cintinha, cachecol. E é muito gostosinho, muito lindinho. E foi muito legal ter feito esse Pequeno Príncipe. Ele para em pé se você apoia, encostar em algum lugar. Ou senão você pode fazer uma base também, que futuramente vai fazer um vídeo ensinando a fazer uma base pros bichinhos ficarem em pé. Tá? Então, nós estamos no mês de vídeo todos os dias. Agora é o mês de Julio. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Então, é isso, gente. Se vocês querem aprender como fazer essa fofurinha desse Pequeno Príncipe, você continua assistindo esse vídeo, tá bom? Gente, então vamos lá. Primeiro passo é a gente pegar o molde, que tá disponível lá no blog. Você recorta todo esse molde. Então, você vai passando, vai riscando todos eles no feltro, tá? O importante é que o feltro tá do lado avesso do feltro. Então, você faz isso com todas as partes do corpinho do nosso Pequeno Príncipe. Deixei anotado pra vocês a quantidade de tecido certinho. Se é duas vezes, se é uma vez. Tudo lá no molde. Essa parte aqui do casaco, que é a parte da frente, nós vamos riscar, né? Conforme tá o molde. E essa linha pontilhada, aqui a gente vai precisar fazer um risco no meio do casaquinho, tá? Porque depois nós vamos cortar nesse risco. O casaco também é a mesma coisa, tá? A gente vai usar aqui dois filtros. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui estão todas as nossas peças e é hora de a gente recortar. Lembrando sempre que é importante a gente cortar dentro do risco que a gente fez com a caneta, para não ficar marcada a nossa peça e ficar feio. Para ficar bem bonitinho, vamos cortar dentro do risco que nós fizemos com a caneta. Agora é a hora de cortar o casaco, lembrando que a gente tem que cortar ele ao meio. Quando você cortar ao meio, você também vai ter que recortar a outra parte, como eu estou fazendo aqui, para tirar o risco da caneta. Agora aqui com o corpinho, a gente vai colocar as mãozinhas, tá? Aí você precisa colar as quatro mãozinhas em cada parte, exatamente como eu estou fazendo, tá? Depois que você recortou, você posiciona, a gente vai fazer a mesma coisa agora com a botinha do pequeno príncipe. A gente posiciona, também a gente vai passar um pouquinho de cola. Não passa cola nos pontinhos, porque senão a gente não vai conseguir casear. Faz a mesma coisa do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa com a outra perninha, tá? Vamos colocar a outra botinha ali. Agora que ela já está prontinha, nós vamos fazer o caseado em toda a volta do corpinho. Lembrando que a gente precisa trocar a cor da linha. Então, a parte branca a gente vai casear com a linha branca, a linha meada. Depois, na hora que chegar na botinha, a gente vai casear com a linha preta. Agora, eu já casei toda essa parte, agora a gente vai casear com a botinha. O importante lembrar nessa peça, a gente vai, conforme a gente for caseando, a gente vai enchendo essa peça com o enchimento. A gente vai fechando e vai caseando aos poucos. Então, agora a gente vai fechar aqui o meio da perninha com a linha branca. Se você não souber fazer esse pontinho caseado, eu vou deixar pra vocês o link. Porque eu gravei um vídeo sobre os pontos de costura que a gente usa pra fazer as nossas peças em filtro, tá? Então, lá você vai aprender todos os pontos. Então, agora a gente vai encher um pouquinho, porque a gente já caseou um pouco da perna e a botinha. Então, você pode encher e aí você usa alguma coisa que seja mais fácil pra ajudar a colocar esse enchimento e preencher todos os espaços. Depois, se você encher, você vai continuar caseando o corpinho, a botinha e a mãozinha também. Na mãozinha, a gente tem que usar a meada na cor pele. E aqui eu tô quase finalizando. Eu não encher a minha peça e é assim que ficou ela toda pronta, o corpinho do nosso pequeno príncipe. Agora, você vai pegar o casaco. Vai pegar a parte vermelha e vai colar essa parte vermelha no casaco. No momento, você deve colar a parte vermelha no avesso do filtro, tá? Depois de colado, fica assim. E agora, a gente vai pegar as duas partes do casaco. Nós vamos pegar as duas partes vermelhas que fazem a parte de dentro do casaco, tá? Então, você vai posicionar e você vai colar com a cola quente ou cola silicone, que você achar melhor. A cola quente, ela sempre seca mais rápido e se você colou ali, você não consegue tirar mais. Então, você cola as duas partes e é assim que vai ficar. Depois, a gente posiciona as duas partes do casaco. E agora, a gente vai fazer a partezinha da manga. Igual a gente fez com a mãozinha na hora de colar, a gente vai fazer a mesma coisa com esse punho do casaco. Então, você passa a cola quente. Só deixa as duas pontinhas sem passar cola. Porque senão a gente não vai conseguir casear, tá? Então, aqui também a gente vai colar. Então, são quatro pedacinhos que a gente vai colar cada um em uma manga, né? Do lado da manga. Do lado de trás e do lado da frente. E assim que fica o nosso casaquinho. Então, continuo colando. E agora, o último punho do nosso casaco. E assim ele fica prontinho. E agora, pra gente formar esse punho viradinho pra fora, a gente vai virar, vai passar cola quente. Também deixando as pontinhas livres e vai colar pra cima. Bem simples, né? Fazendo a mesma coisa aqui do outro lado. Essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer com a parte do casaco. A parte vermelha virada pra baixo, tá? Da seguinte forma. E assim fica prontinho o casaco. As peças, né? Agora, nós vamos fazer o caseado em toda a lateral do casaco. Dos dois lados, tá? Você vai caseando. A parte de baixo, você faz um caseado pra ver o acabamento. Vai ficar bem acabado. Vai ficar bem bonitinho, gente. E você vai aí continuando o caseado. Depois que nós caseamos, o casaco fica assim. E nós não vamos passar o caseado por cima do ombro, por enquanto. Agora, a gente vai fazer a parte do cinto. Então, a gente vai colar esse detalhe preto no amarelo, que é o cinto. E vamos colar depois. Um pouquinho de pequena coisa. Agora, você passa cola. Um cintinho. Agora, a gente vai fazer a partezinha do rosto. Eu decidi colocar essa parte do rosto também no cabelinho, porque geralmente não seria necessário pra sustentar o pescocinho, pra ele ficar mais firminho na hora de colar. Então, por isso, tem essa parte da cabeça que a gente gruda na parte do cabelinho. Agora, a gente faz a parte da frente. Nós vamos passar cola em toda essa voltinha rente ao rosto do pequeno príncipe. Faça esses dois lados. E pra você ter um acabamento melhor, você pode fazer um pontinho palito nesse coxinho, tá? Então, fica assim. Um pontinho palito, você pode fazer nessa volta. Agora, você une as cabecinhas. Nós vamos fazer... A boquinha do pequeno príncipe. Se você desejar, você pode fazer um gabarito com caneta atrás. E você segue esses pontinhos com a linha. E a linha é agulha meada, né? Senão, você pode fazer direto. Aqui, eu tô seguindo o gabarito que eu fiz atrás. Você sempre tem que estar olhando atrás da peça. Tô fazendo assim pra mostrar pra vocês. Então, ficou assim a boquinha. Agora, a gente une as duas partes. Vocês vão ver que a cabecinha tá bem feia. A gente vai casear agora todo o cabelinho, deixando um espacinho só embaixo. Depois que nós caseamos, a gente vai encher agora essa partezinha desses detalhes do cabelo. Então, a gente já precisa ir enchendo. Você, com uma tesoura ou alguma outra coisa, você vai colocando esse enchimento na volta dos cabelinhos. Pra deixar bem cheinha pra peça ficar bem bonitinha, tá? Então, estamos aí quase no final. E agora, tá pronta a cabecinha. Agora, a gente vai pegar essa roupinha. E vamos colocar o pequeno príncipe dentro dela. Eu preferi casear com o pequeno príncipe já dentro da roupinha. Pra depois não ter algum problema de não entrar roupa. Então, fica assim. Mas também dá pra tirar o casaco sim, tá? Agora, nós vamos casear com o corpinho dentro. Então, nesse início do punho, a gente vai utilizar a linha vermelha. E depois a azul. E agora, essa partezinha, a gente vai fazer o detalhezinho dessa parte de cima do casaco. Fica dobradinho. Então, é só você passar um pouquinho de cola e pressionar. Segurar por alguns segundos, tá? Então, você faz a mesma coisa do outro lado também. Um pouquinho de cola e vira. E fica assim. Belezinha, né? E agora, a gente começa o nosso caseado, então, pelo pinho vermelho. Caseadinho, pontinho menor. Arremata no início. E nós vamos casear. E agora, você começa com a linha azul. É importantíssimo trocar a linha. Vai ficar bem bonito. Engraçado que eu não conhecia o pequeno príncipe, porque eu não sei o que eu conhecia. Os meus meninos são menorzinhos, então, eles ainda não estão assistindo filmes assim. Por isso que eu não conheci. Mas ele é lindo, né? Então, agora que eu já caseei todo o ombro, agora a gente fecha o outro lado. Olha, até apareceu muito lindo no cantinho. Então, agora está pronto aqui o casaquinho dele. E agora, a gente tem que colocar a cabecinha do nosso pequeno príncipe. E viu que encaixou direitinho, gente? Passa a cola toda a volta do pescocinho e a gente cola essa cabecinha. Fica assim. Agora, depois de pronto, aqui com o cachecol, a gente vai dar três picotezinhos, né? Dois picotes nas pontinhas. Vai ficar com carinha de cachecol. Esse cachecol tem a medida de 24 centímetros. A gente vai passar no pescocinho do pequeno príncipe e vamos dar uma amarradinha. E fica assim. E agora, a gente vai colocar os olhinhos. Se você não souber como colocar esses olhinhos, tem um vídeo também explicando como que a gente faz para colocar esses olhinhos, tá? Você coloca os dois olhinhos. Eu tô usando duas miçanguinhas pretas e a linha amarela, porque o amarelo vai ficar... Vai quase não aparecendo no blush atrás da casa. Então, ele fica assim, nosso pequeno príncipe. E agora é a hora de rosar as bochechinhas com o blush. Um blush aí que você tenha em casa. Você vai dar umas batidinhas bem de leve para não ficar muito rosadinha. Então, aos poucos, você vai deixando ela rosadinha. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse trip aqui no príncipe. O mod está disponível lá no blog para vocês, em PDF. Ah, e lembrar que todos os modos lá no blog, eles são todos armadinhos agora, tá tudo belezinha, tudo em PDF, tá? Você pode aumentar ou diminuir no tamanho que você quiser. Então, você pode fazer o boneco até do meu tamanho, se você quiser. Ou bem pedido e dico. Tá? Então, se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, clica em gostei para ajudar na divulgação. Me segue nas redes sociais. O Facebook é canal Ateliê Seu Estrelado. E o Instagram, arroba Ateliê Seu Estrelado. E me deixe sugestões de vídeos aqui. Que se eu puder, eu vou atender para o seu pedido, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!